Não tendo tido muito contato com o campo antes de entrar na faculdade, eu sempre gostei muito da área, sempre gostei muito dos assuntos relacionados ao agro, né, agronomia. E daí estudando um pouco as matérias, conhecendo um pouco mais antes de prestar vestibular, eu acabei me apaixonando ainda mais. Oi gente, meu nome é Giovanna Loiz Ibino e eu tô aqui hoje pra contar um pouco sobre como é agronomia, faculdade de agronomia e a nossa rotina. A principal qualidade do estudante de agronomia, não só do estudante, mas do engenheiro agrônomo em si, é que ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser proativo, ele precisa correr atrás das coisas, saber resolver os problemas, porque na hora que chega no campo ou numa situação de problema durante as aulas, você precisa ter um conhecimento mais abrangente e você precisa estar disposto a correr atrás e saber daquele conteúdo. O maior mito que se tem sobre agronomia ou engenheiro agrônomo é que é uma profissão exclusiva pra homens, voltada pro público masculino, e isso não é verdade. Cada vez mais a gente vê meninas se matriculando, passando no vestibular, atuando em campo, né, cada vez tem mais mulheres no campo. Inclusive, durante a faculdade, a gente tem professoras excelentes, que são engenheiras agrônomas, e elas mostram pra gente como é o dia a dia da mulher no agronegócio, quando a gente tem cada vez mais espaço. Então é um mito, não é uma coisa verdadeira, a gente tem espaço sim, e a gente pode sim mostrar que a mulher é competente pra trabalhar como engenheira agrônoma. A rotina dentro da faculdade de agronomia é uma rotina, assim, bem completa. A gente tem desde as aulas teóricas, né, em sala de aula, aulas de laboratório dentro do campus, como a gente tem as aulas na Fazenda Experimental Graalha Azul, que é a FEGA. Então a maior parte das nossas aulas, assim, práticas mesmo, são lá na fazenda, e a gente tem diversas matérias que têm aulas lá. Então é uma rotina, assim, que a gente se completa, a gente aprende as coisas no teórico, e depois a gente pode vivenciar na prática mesmo, com a estrutura que tem na fazenda. Então a gente tem aulas, por exemplo, de fruticultura no pomar da fazenda, da parte de produção de grandes culturas, aulas de maquinário, de máquinas agrícolas, aulas de sistema de irrigação, tudo isso a gente pode vivenciar a prática mesmo. O agrônomo, ele atua em diferentes áreas. Ele pode atuar na parte de produção vegetal, que é a mais conhecida, né, com as safras, desde a parte de produção de sementes, mudas até, todo o delineamento de safra e colheita. Com a parte de produção animal, nutrição animal, bovinocultura, ovinocultura e suinocultura. Também fruticultura, floricultura, a parte de silvicultura, que é uma parte que está crescendo bastante. O dimensionamento de sistemas de produção e de todas as atividades desenvolvidas dentro de uma propriedade. Além da parte de crédito rural, gestão econômica, gestão de pessoas dentro de uma propriedade, né, toda a cadeia produtiva do agronegócio. E também com a parte de inspeção de alguns alimentos e produtos derivados do agronegócio. Entre todas as experiências que a gente já teve dentro do curso, que são proporcionadas direto durante todos os semestres pra gente, acho que as mais legais pra mim foram a participação nos plantios de diversas culturas dentro da própria fazenda. E também a apresentação do dia de campo, que é um evento que a gente pode mostrar os experimentos que a gente desenvolveu dentro das aulas, né, durante o semestre, pra pessoas de fora, de outros períodos, de outros cursos, até mesmo de outras instituições. Então é uma coisa assim que marca bastante, é uma experiência praticamente única pra gente, porque a gente desenvolve o experimento e depois a gente tem o prazer de apresentar o experimento pras outras pessoas. Desce dar um conselho pra quem tá querendo prestar o vestibular pra agronomia, seguir a carreira na agronomia, seria seja esforçado, tenha vontade de fazer as coisas durante a aula e aproveite todas as oportunidades que o curso, a profissão e principalmente a universidade te dão. Quanto mais você tiver proatividade, quanto mais você tiver vontade de fazer as coisas durante as aulas práticas, você vai ter mais conhecimento. Além disso, faça PIVICs, iniciações científicas, estágios, porque isso te agrega um conhecimento não só de dentro de sala de aula, mas um conhecimento de vivência mesmo. Então são oportunidades que você não pode deixar passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.